A Câmara Municipal de São Paulo realizou um seminário em homenagem ao Dia Universitário Antitabagismo. A iniciativa de promover o seminário na casa foi da vereadora Edir Sales, do PSD. Médicos, autoridades e representantes da sociedade civil estiveram presentes no evento. Entre eles, a fisioterapeuta Elizabeth Férez Teixeira, que idealizou o Dia Universitário Antitabagismo. Tem uma importância muito grande, porque assim, nós trouxemos no dia de hoje, a data, o tema, Educar Salva Vidas. O Dia Universitário Antitabagismo foi instituído no Estado de São Paulo em 2008 e é comemorado no dia 30 de setembro. Para a doutora Elizabeth, a ideia agora é ampliar esse dia também para a comunidade escolar, a partir de um projeto de lei de autoria da vereadora Edir Sales. Ele tem já no escopo dele uma amplitude que nós vamos poder fazer com que as escolas desenvolvam mais matéria, traga mais trabalhos, desenvolvimentos, dinâmicas, que justamente desde o primeiro momento comecem a preparar a criança, o adolescente, para se conscientizar. O médico infectologista Cláudio Gonzalez, do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas, falou do risco maior de morte por Covid para aqueles que consomem o tabaco. Quando eu associo a Covid, que é uma doença que ataca pulmão e ataca também vasos, eu tenho uma potencialização de toda essa condição de gravidade, fazendo com que esse paciente aumente sua chance de estar mais grave ou de morrer, como é a grande maioria das situações. Então, é um binômio que traz um grande malefício para a pessoa. O médico também alertou para os riscos do uso dos chamados vapes, os cigarros eletrônicos. Existe a veiculação de que ele não faz mal, porque ele não tem fumaça, ele não é o tabaco, mas ele é. Ele é potencialmente grave, causando doenças, causando problemas, tanto quanto os demais, tanto o narguilha quanto o cigarro comum. Outra convidada, a advogada e professora de direito Carmen Rico, que é ex-fumante, ressaltou a necessidade de ampliar a legislação antifumo e reforçar a fiscalização nas escolas. Eu creio que é possível melhorar essa legislação, tanto atribuindo maior força à Guarda Municipal no acesso à questão da fiscalização das áreas de escola. Então, é um olhar mais aprofundado para o futuro das nossas crianças, porque quem olha para a criança não vai se preocupar tanto com o adulto lá na frente. O custo disso é um custo, inclusive, de saúde pública.